Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o projeto Recicultura, onde eu vou ensinar para vocês a confeccionar peças artesanais utilizando materiais recicláveis. Então você vai poder fazer vários artesanatos com essa técnica que eu vou ensinar para vocês. Vamos lá? Eu vou ensinar para vocês a fazer a cola grude. A cola grude é aquela colinha antiga que era usada antigamente, quando a cola branca não era tão acessível. Essa cola grude, ela pode ser feita com farinha de mandioca, ela pode ser feita com polvilho e pode ser feita com farinha de trigo, que é o que eu estou utilizando aqui. Eu também vou ensinar nesse vídeo a fazer a papietagem. A papietagem é o processo de estar colando tiras de papel, geralmente revistas e jornais, mas pode ser outros tipos de papel, numa superfície, que pode ser papel, madeira, plástico. É uma técnica muito boa que você pode estar fazendo vários trabalhos de artesanato. Bom pessoal, para poder fazer a cola grude é muito simples, você vai precisar de poucos ingredientes, é muito fácil de fazer. Você vai utilizar um copo d'água, eu estou fazendo aqui uma receita pequena, tá? Mas aí, caso você precise utilizar mais, você dobra essa receita. Uma colher de sopa de farinha de trigo, sem fermento, tá? Aí você vai colocar no fogo e vai mexer, como se você estivesse fazendo um mingau mesmo. Vai dissolver essa farinha. Se você quiser, inclusive, dissolver na água antes de virar na panela, você pode fazer também, tá? Vai mexer, sempre, sempre mexendo, até dar um ponto. Esse mingauzinho aqui, ele tem que começar a ferver. Já tá quase no ponto. E a cola já tá engrossando, olha, tá quase no ponto. Quando começar a ferver, a gente deixa ferver um minutinho e já fica pronto. Já tá começando a ferver. Nesse ponto aqui já tá quase finalizado. Então, você vai deixar ferver um pouco, um minutinho. Nesse ponto aqui, você vai acrescentar uma colher de sopa de vinagre. Esse vinagre vai impedir que essa cola estrague rápido. Então, você vai colocar aí... Uma colher de sopa. Pode ser qualquer vinagre, tá? Continua mexendo. Provinar a graderia a esse mingau. Que é a cola, né? E já tá pronta a cola. Pra poder utilizar, você vai aguardar esfriar. E ela fica nesse ponto aqui, ó. Essa consistência aqui é a consistência ideal. E lembrando que depois que a cola esfriar, ela vai ficar... Vai engrossar um pouco mais, tá? Então, pode ser dessa forma aqui. E já já eu mostro a aplicação dessa cola pra vocês. Bom, pessoal, eu vou demonstrar pra vocês agora a técnica da papietagem. Que é o processo de colar tiras de papel em alguma superfície. É... Papietagem, você pode estar colando em papel, que adere muito bem. Tá? É em madeira também. E você pode revestir, de repente, uma parede que você tem aí. Que você quer revestir de tiras de revista ou de jornal. Fica muito interessante também. Então, pra demonstrar, eu vou usar essa placa de papelão. Tiras de revista. E papel craft. Você pode fazer a papietagem com papel craft. Com papel pardo. Com revista. Com jornal. É... Com papel sulfite. Eu utilizo essa cola, né? Que eu ensinei agora. Que é a cola grude. Ela adere muito bem ao papel. Mas, caso você queira, você pode estar utilizando também a cola branca. A técnica é muito simples. Você pode umedecer a superfície. E umedecer as tiras com o pincel. E colar aqui. Na superfície que você estiver fazendo a papietagem. Como aqui é uma superfície plana, eu estou utilizando o pincel. Mas, geralmente, eu prefiro estar fazendo com a mão mesmo. Quando é uma peça como um vaso, por exemplo. É mais fácil de aderir se você colocar as tiras com a mão. E umedecer o pincel. Vou fazer com a mão. Olha pra você ver como que adere. Se você colocar bastante cola. Fazer da forma correta. Esse papel, ele não solta com facilidade, não. Tá? Então, eu vou fazer com a mão. Então, eu vou fazer com a mão. Agora, eu vou utilizar o papel craft. Para vocês verem. Vocês podem utilizar também, que eu já fiz a papietagem. Com sacos de cimento. Você pode estar reutilizando. Saco de cimento também, que fica muito bom. Aí, você faz a primeira camada. Você pode secar a sombra, pode levar um pouco ao sol, para poder secar mais rápido. Mas, não deixa secar muito, tá? Para não correr o risco, para não correr o risco de, de repente, soltar essa primeira camada. E aí, após secar essa camada, você pode fazer outras camadas por cima. Se você quiser que dê mais firmeza, né? Depois que secar, essa camada da papietagem, para dar acabamento, você pode fazer de várias formas. Você pode estar fazendo o acabamento com massa acrílica, com massa corrida. Você pode fazer o acabamento com papel crepom. Então, são várias técnicas que você pode estar utilizando. E é muito versátil. Além de você estar fazendo uma técnica que é super fácil, você vai estar usando materiais baratos. Para fazer, essa cola grude sai muito barato. E, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo reciclagem. E vai fazer um trabalho bonito, com coisas que iriam para o lixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe o canal que vem mais por aí. Até a próxima.